Bom, nós estamos aqui agora, aonde vai ser a nova sede da APAI. Como os empresários, as pessoas que apoiam, eu tenho aqui um grande amigo ao meu lado que vai estar falando pra gente desse projeto maravilhoso que é a construção da nova sede da APAI, o Andrade Adamareiro Verde também apoia esse projeto maravilhoso. Andrade, como está sendo pra você apoiar esse projeto, ver essa construção imensa que está quase pronta? É, com muita satisfação, né, que nós da diretoria acompanhamos e abraçamos essa causa. É, uma vez que a demanda por uma instituição como a APAI é muito grande no nosso município, né. Nós, apenas com dois anos de existência aí, nós abrimos a instituição há dois anos atrás, exatamente no mês de agosto, né, com seis alunos e hoje estamos atendendo 45 alunos, né. Estamos atendendo em caráter provisório e não há mais condições de matricular novos alunos. Então, daí a importância da realização dessa obra. Para as pessoas que estão em casa, que estão acompanhando, quer ajudar, dia 11 de agosto é uma data especial para poder ajudar. Como vai ser esse evento, né, e já convidar as pessoas, Andrade? Exatamente, gostaria de convidar toda a população local que sempre tem nos apoiado, nossos projetos, né, para prestigiar esse evento. Vai ser um grande costelão, né, no Dia dos Pais, ali na sede da paróquia da Igreja Católica, né. E gostaria de pedir à população que até hoje sempre acreditou no nosso trabalho, nesse nosso projeto, que comparecêsse mais uma vez, vai ser muito agradável e para nos ajudar a conclusão, a concluir a construção do prédio próprio. Muito bem, como nós podemos acompanhar nas imagens, falta pouca coisa aqui para estar terminando a construção aqui agora. São detalhes, agora é só fase de acabamento, é pintura, as janelas já estão todas nos locais, a cerâmica, falta alguns detalhes para acabar de colocar aqui, então falta pouca coisa. Andrade, esse pouca coisa é o que falta, as pessoas nos ajudaram, é isso? Exatamente, realmente falta pouco aqui dentro, né, já estamos concluindo o piso, o forro, mas é um pouco que, quem constrói, quem sabe, é uma etapa difícil, né, essa parte de acabamento, né, pintura, banheiros, cozinha, e depois nós temos também a divisão interna do prédio, né, a divisão das salas, e então, enfim, ainda precisamos contar com mais um pouquinho da colaboração da população aí para a gente concluir essa obra, mas está bem gratificante o ponto que nós já chegamos aqui, está muito positivo. Muito bem, nós vamos bater um papo agora também com o nosso amigo Rubens, do Depósito de Cidade Alto, também está aqui, também faz parte, né, da diretoria aí, também está ajudando a terminar essa imensa construção. Rubens, como está sendo para você esse exato momento que agora, de ver aqui esse fantástico prédio sendo construído aqui para ajudar as nossas crianças especiais? Bom dia, motivo de alegria e satisfação para a gente, nós pegamos lá, pagando aluguel numa casa, né, para poder acolher essas crianças especiais, e hoje está havendo essa obra aqui que já está quase que terminada, né, então com mais esse evento aí do dia 11, com fé em Deus, nós vamos concluir. Bom, agora será construída a nova sede da APAI. Quantos anos já, Rubens, vem nessa luta, a diretoria sempre trabalhando em busca desse prédio próprio para a APAI? Cerca de uns quatro anos. Quatro anos. No começo eram seis alunos, hoje tem 45, você chega lá hoje, você depara com a situação, vê aquelas crianças sempre recebendo com um sorriso, sempre brincando, como é para você essa alegria, essa positividade que eles passam? Deixa eu corrigir aqui, melhor dizendo, são dois anos que nós estamos nessa batalha aí para construir o prédio. ela está há quatro anos, está indo para o quinto ano lá naquela sede, onde está hoje, né, mas a construção do prédio há dois anos. Muito bem. E quanto à positividade que você recebe daquelas crianças, do carinho que você recebe ali, cada vez que você vai lá, o que você tem a dizer para as pessoas que ainda não conhecem a APAI? Só vai saber quem passa por lá, né, aí é uma, é um motivo de, é muito satisfação quando você chega até lá e sai ver aquelas crianças, porque o carinho que elas têm, independente de quem seja que está indo lá, diferente de credo, cor, religião, né, então, eles recebem todo mundo com muito carinho, muito afeto e, na verdade, eles dão carinho e afeto para a gente, mas quem precisa de carinho e afeto são eles. Muito bem, então, olha, você que está em casa nos acompanhando, já está convidado também, dia 11 de agosto, segundo domingo de agosto, Dias dos Pais, teremos então aí o segundo costelão com leirão de gado na Paróquia Sagrada Família em Pró da APAI. Então, todo mundo convidado, garanta já o seu ingresso, apenas R$ 25,00. O nosso amigo Edmar vai estar no programa ao vivo com a gente e vai estar explicando para a gente melhor onde você pode adquirir o seu ingresso, como você vai poder participar e, é claro, ajudar aí essas crianças, tanto necessita da nossa ajuda e do nosso carinho, é claro. Com a imagem de Wesley Matos, Jefferson Santos, para o Cidade Agora.